Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós falaremos sobre o Vale Gás. É, última parcela do Vale Gás neste ano de 2024. Eu sei que vocês vão me perguntar e vão querer saber. Jefferson, e em 2025, será que nós vamos continuar recebendo o Vale Gás? Será que o presidente Lula vai manter aquela promessa de pagar o Vale Gás para mais de 20 milhões de pessoas? Sim ou não? Você saberá de todos os detalhes neste vídeo. Então meu caro amigo, minha queridíssima amiga, se você é novo ou nova, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, porque aqui sim vocês têm todos os detalhes, ok? Outra coisa também de extrema importância, esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, lá tem várias e várias novidades que vocês começaram também a curtir e a gostar, ok? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, vamos dar início nesta semana falando sobre o Vale Gás. Muitos beneficiários do Bolsa Família estão me perguntando, Jefferson, eu já recebo o Vale Gás, será que eu vou continuar recebendo agora em dezembro, lá em 2025? Outros me perguntam, Jefferson, eu não recebo o Vale Gás, porém, eu vi uma proposta aí do presidente Lula, que todo mundo, além de mais de 20 milhões de pessoas, iriam receber o Vale Gás, propriamente dito, o botijão de gás, em 2025. Outros já me disseram, Jefferson, que história é essa que o Vale Gás teve um corte de 80 e tantos por cento. Isso quer dizer que nós não vamos mais receber o Vale Gás em 2025? Outra dúvida que muitos estão tendo. Jefferson, eu recebi, ouvi alguém recebendo mensagem dizendo que tem os valores a receber do Vale Gás. Eu devo clicar nesse link? Eu devo dizer a essa pessoa para não clicar em nada? Vocês irão verificar tudo aqui e agora. Entendido? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar do Vale Gás deste mês de dezembro, o último Vale Gás de 2024. É isso mesmo. Em 2024, nós estamos finalizando agora neste mês de dezembro com o pagamento do Bolsa Família e do Vale Gás. Muitas pessoas já estão consultando, está dizendo que estão liberadas para receber o Vale Gás neste mês de dezembro. Agora, vale lembrar, presta atenção, não é todo mundo do Bolsa Família que recebe o Vale Gás não, tá, pessoal? É aproximadamente 5,5 milhão de pessoas que recebem o Vale Gás em 2024. Para vocês terem ideia, o Bolsa Família é aproximadamente 21 milhões de pessoas que recebem o Vale Gás ou que recebem o Bolsa Família e o Vale Gás desses 21 milhão de pessoas, 5,5 recebem o Vale Gás. Entendeu, não é? Jefferson, e o valor? Quanto que será agora em dezembro? O valor será aproximadamente esse aí. Entre 104 a 108 reais. Esse será o valor aproximado que vocês irão receber agora em dezembro de 2024. Claro, aquelas pessoas que receberam lá nos meses anteriores estão previstas para receber também neste próximo mês de dezembro. Entendeu, não é? Então vai ficar mais ou menos esse valor. Jefferson, e qual a data de pagamento do Vale Gás? A mesma data do seu Bolsa Família, tá? Olha aí o calendário do Bolsa Família deste próximo mês de dezembro que vocês, além de receberem o dinheiro do Bolsa Família de acordo com esse calendário, quem recebe o Vale Gás vai receber também de acordo com o calendário do Bolsa Família. Eles aproveitaram fazendo um só pagamento. Entendeu? E vale lembrar, Bolsa Família é um benefício, Vale Gás é outro benefício. Entendeu, não é? Certo? Então, visto o calendário, já tire o print para vocês verificarem. O que nós temos que levar em consideração? Neste mês de dezembro, teremos a última parcela do auxílio gás deste ano de 2024. Eu sei que vocês que já recebem o Vale Gás querem saber, Jefferson, nós que já recebemos o Vale Gás, vamos receber ou continuar recebendo em 2025? Vai ser o mesmo valor de 100% ou vai diminuir para aqueles 50%, não é mesmo? Nós vamos verificar isso. Agora, vocês que não recebem o Vale Gás devem estar se perguntando, Jefferson, e nós que não recebemos o Vale Gás, será que em 2025 nós vamos passar a receber? Porque eu vi ali o presidente Lula fazendo uma promessa, vi que saiu em vários jornais, e de fato, saiu até mesmo no jornal oficial do governo federal, eu gosto de chamar, no gov.br. Isso mesmo. E olha aí a matéria. Lula assina projeto de lei para ampliar o auxílio gás para mais de 20 milhões de pessoas. Jefferson, então quer dizer que em 2025 mais de 20 milhões de pessoas passarão a receber o auxílio gás? Calma, que não é tão simples assim como vocês pensam que é. E também não é tão simples assim como o presidente Lula quer fazer. Eu sei que ele quer que todos recebam o Vale Gás, mas não é tão simples como ele pensa. E eu vou explicar para vocês o porquê não é tão simples. Vamos lá. Para que o governo tenha dinheiro para gastar no ano de 2025, eles têm que entregar o orçamento ou o projeto do orçamento anual que irão gastar o ano que vem, em 2025. Eles pegam, fazem um planejamento, eles fazem ali um planejamento e entregam ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional possa avaliar se irão liberar o dinheiro para o presidente Lula e todos os seus ministros gastarem ou não. Pois é, e se vocês prestarem atenção, olha o que saiu aí em várias e várias matérias. Vocês podem verificar. Gás para todos, que era aquela lei que o presidente Lula queria, que mais de 20 milhões de pessoas recebessem o Vale Gás. Gás para todos fica inviável para o início de 2025, como prometeu Lula. Então, o presidente Lula prometeu que a partir de 2025, milhões de pessoas passariam a receber o gás de cozinha, o botijão de gás. Porém, essas matérias que foram publicadas, elas procedem. Por quê? Porque ela diz que ficou inviável esse gás para todos, segundo ali o próprio Congresso Nacional, segundo os próprios ministros do presidente Lula. E sabe por quê? Olha aí a informação preciosa. Vejam só. Lá no jornal UOL ele diz, orçamento corta 84% do auxílio gás em 2025 e financiamento será o quê? Alterado. É, e isso gera uma preocupação não só naquelas pessoas que ainda não recebem o Vale Gás, mas gera uma preocupação em você que já recebe o Vale Gás, que você deve estar pensando, nossa, se teve esse corte, será que eu vou receber o ano que vem? E agora, meu Deus? Olha a continuação da matéria. Diz aí esse primeiro parágrafo. O projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, ou PLOA, como alguns chamam, para 2025, enviada pelo governo federal ao Congresso, prevê um corte de 84% no orçamento do auxílio gás. O programa subvisia a compra do botinhão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Atualmente, o benefício é de aproximadamente 102 reais. É repassado a 5,5 milhões de famílias a cada dois meses. Olha aí. E olha esse segundo parágrafo. O projeto de lei propõe mudanças no financiamento do auxílio gás. Ele sugere que as empresas repassem diretamente à Caixa Econômica Federal os recursos para subsidiar o gás de cozinha, em vez de enviá-los para a União. Sabe por quê? Para sair do teto de gastos do governo federal. É isso que eles querem. E continua. Esse modelo seria usado para financiar o benefício aos novos beneficiários do programa. No entanto, o projeto não torna obrigatório o repasse por parte das empresas. E também não esclarece quais tributos poderiam ser deduzidos com essa contribuição. Então, meu caro amigo, minha queridíssima amiga que já recebe o Vale Gás, e vocês que estão pensando que irão também receber o botijão de gás no ano que vem. Primeiramente, vocês que já recebem o botijão de gás, a princípio, continuarão recebendo o seu botijão de gás sem nenhum problema. A princípio. Agora, esse novo projeto de lei que o presidente Lula encaminhou, para que mais de 20 milhões de pessoas recebessem o botijão de gás, a princípio, ele não vai funcionar como o Lula queria. Por quê? Ele queria que as empresas, ao invés de pagar tributos, já fizessem o depósito diretamente lá na agência da Caixa Econômica Federal, para que a Caixa Econômica começasse a fazer o pagamento do Auxílio Gás para muitas pessoas. Porém, isso não vai acontecer, porque o Congresso disse, peraí, quais são os tributos que essas empresas não irão pagar? Por que elas irão ficar ali isentas de pagar esses tributos e vão depositar o dinheiro na Caixa Econômica Federal e não para o governo federal? E isso está gerando um atrito. Agora, ano que vem, teremos ou não teremos o Auxílio Gás? Para vocês que já estão recebendo o Auxílio Gás em 2024, a princípio, continuarão recebendo em 2025. A princípio. Vai ser o valor maior, o 100%, ou vai diminuir esse valor? A princípio, também vai continuar o valor normal, tá? Os 100% do botijão de gás. Jefferson, isso pode mudar? Pode mudar quando essa lei orçamentária for votada. Se ela for votada e modificada, ela pode sim, o Auxílio Gás pode sim sofrer uma diminuição grande, certo? Ela pode. Jefferson, e quando nós vamos saber disso? Quando o Congresso Nacional entregar ao governo federal ou aprovar a lei orçamentária que o governo federal mandou para eles. Então, isso requer ainda um pouquinho de tempo. Entendido? Jefferson. Mas eu estou recebendo aí algumas mensagens dizendo que tem 4 parcelas do Auxílio Gás, 10 parcelas do Auxílio Gás. Que mensagens são essas? Essas aqui, ó. Tá vendo essas mensagens? Se você, porventura, recebeu essa mensagem aí dizendo assim, Bolsa Família, constatamos ou então verificamos em seu CPF a liberação de 4 parcelas, ou 10 ou 6 parcelas do Auxílio Gás, no valor de 110, 106, 102. Saiba que isso aqui é golpe. Isso não procede. Entendeu aí, meu querido amigo e minha querida amiga? Então, tome cuidado se você receberam essas mensagens. Isso aqui é golpe. E dos grandes, você pode ter o seu Bolsa Família clonado. É, então fiquem ligados aí. Outras informações estão sendo passadas por WhatsApp. Pois é. Olha aí essa informação. É, Débora Ribeiro Caetano. Isso até é o nome da mulher. Você foi pré-aprovada para receber o benefício Vale Gás no valor de 104 reais. Os valores estão disponíveis para saque. Cadastre-se e consulte quantas parcelas estão disponíveis para o seu CPF. Aí vem um linkzinho azul lá embaixo, tá vendo? Isso é outro golpe. Não existe cadastro para o Bolsa Família de 2024 nem de 2025. Se porventura vocês estiverem vendo, ah, aqui é um cadastro, ah, aqui é golpe, pelo amor de Deus. Entendido aí? Tranquilíssimo. Então, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, um simples resumo para vocês entenderem. Bolsa Família, última parcela de 2024, irá acontecer neste mês de dezembro. O valor ficará entre 104 a 108 reais. Quem vai receber? Aquelas pessoas que já vinham recebendo nos meses anteriores. Jefferson, vai ter novos beneficiários? Mínimo possível, tá? Jefferson, e em 2025, como que vai ficar o Vale Gás para quem já recebe o Vale Gás? A princípio vai continuar o mesmo valor, o mesmo montante. Pode mudar? Pode mudar depois que o orçamento anual for aprovado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se eles mantiverem o mesmo pagamento, vocês que hoje já recebem o Vale Gás, continuarão recebendo o valor normalmente, os 100%. Mas eles podem mudar para que vocês recebam 50%. Mas vamos orar para que isso não aconteça. Ok? Tranquilo? Outra coisa, novos beneficiários no auxílio gás. Essas 20 milhões de pessoas que o governo federal pretende pagar o botijão de gás. Isso é um projeto do presidente Lula que foi entregue, porém, segundo o Congresso, segundo alguns deputados, está inviável, porque não tem de onde tirar os recursos. Isso aí foi o que fora passado por várias publicidades, por vários jornais, por várias matérias, dizendo que isso está meio que inviável, esse Vale Gás, para mais de 20 milhões de pessoas. Vamos aguardar os momentos que se seguem para ver o que vai acontecer. Eu só peço com enorme carinho. Vocês que já recebem o auxílio gás, continuarão recebendo a princípio tranquilamente. Vocês que ainda não recebem, lembrem-se, não existe nenhum tipo de cadastro. Não tem essa historinha de 4 parcelas do auxílio gás para você receber 10 parcelas. Não, isso é golpe. Se recebeu alguma mensagem, é golpe. Entendido? Tranquilo? Compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora para mais informações. Valeu, falou e fui!